Eu gosto de ver assim, neguinho trabalhando. Fazer isso não? Hora fazer isso... Daqui a pouco... Só? Eu vou aqui. Ô, ô, ô Tonho! Ô! Vem aqui, porra! Vem aqui que eu quero te mostrar um negócio aqui. E aí, meu truta, beleza? Legal? Pokémon, Pikachu, Digimon e a porra toda? Toda! Eu gosto de ver assim, ó. Olha o jeito que o figura trabalha, mas gerente é gerente, né? Aí, aí, aí. Deve se travar mais que os caras, moço. Isso é verdade. Vem aqui que eu quero mostrar um negócio aqui. Filma aqui para nós, por favor. Vem aqui, Tonho, que eu quero te mostrar um negócio aqui. Ensinamento! Tem um papo, não? Não, tem papo, não. O negócio agora é sério. Vamos chamar assim... E aí, Mochi, beleza legal? Tranquilo! Volte mais! A gente está falando da vida dos homens, né? Ó, mostra isso aqui. Mostra aí, meu parceiro. Eu quero que ela mostre aqui. Mostra aqui o trabalho desse guerreiro aqui. Vai, pode fazer aí, continua o seu trampo aí. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu irmão... É... Conta aí um pouco... Conta aí um pouco dessa situação sua aí, por favor. Esse aqui foi o meu parceiro do seu acidente, foi no frigorífico. Nomei um. Certo. Aí eu perdi, ela trouxe um rolete lá, eu perdi o braço no rolete. Aí o médico também foi para a Goiânia e tinha uma puta lá. Mas aí... Às vezes não para, não. Aí chegando lá... Eu doido para ir embora, porque a gente do interior aqui não conseguiu ficar fechado dentro de espital, não. Aí o médico pegou... Não, passava para o psicólogo. Aí o psicólogo... Só isso para me liberar. Eu falei, doutor, me libera, que é o seguinte. Eu sei que a vida do acidente é ruim, perda um membro. Mas só que o seguinte, funciona o seguinte. É... O acidente quando a gente sai vivo, a gente já sai lucrativo. Eu perdi um braço. Certo? Certo. Mas a vida continua, porque eu fiquei com um. Um se eu tivesse perdido a vida. Eu quero ir embora. Mas nesse mesmo estado lá, eu falei assim, por que não? Porque tem muitos que... Vem aqui, guerreiro. Vem aqui. Tem muitos aqui que... Que... Que tem que fazer psicólogos. Que fica a cabeça certa. Tu está vendo a diferença dos que querem... Dos que arrumam uma dificuldade na oportunidade. E os que arrumam uma oportunidade na dificuldade. É a situação do primeiro aqui. Tu está vendo? Isso serve para neguinho aí. Que as vezes fica... É uma dificuldade da porra para parar. Pelo menos diminuir. Para beber? Não. Não é para beber. Estou falando para você diminuir um pouco. A situação... Eu sei que está um barulho ali. Vai atrapalhar um pouco o vídeo. Que é o barulho ali da betoneira mexendo ali no concreto. Mas assim como esse guerreiro aqui, que sofreu esse acidente. Mas continua aqui na luta. Isso aí parou a tua vida? Impede de você trabalhar? Não, não. Impede. Está um gatinho de vinho. As pinturas aqui. Olha lá. Detalhe por detalhe. Quem faz é ele. Quem fez foi ele. Então assim, olha. Eu vou aproveitar e mandar um recado para vocês aí. Alguém que as vezes tem algum problema muito menor do que o seu. Que isso não é problema. É problema para quem acha que é problema. É verdade. O problema é que se cria. Cria. Exatamente. O problema está dentro de cada um. Então olha. Vocês que acham que estão impossibilitados por qualquer tipo de problema. Que seja grande ou pequeno. Não desanima não. Não desiste não. Você pode. Você consegue. Querer é poder. É só querer. Faz a diferença. Não faz o problema ficar desse tamanho não. Aqui um exemplo do caralho. Um exemplo desse guerreiro aqui. E está aqui todo dia trabalhando com nós. E trabalhando feliz da vida. Tem cara feia? Ah não, não. Pessoal é uma alegria. Só dentro está uma viva. Tem que agradecer a Deus. Tu está vendo aí? Olha aí. Já pensou. Tu já pensou? Rapaz. Bom não é não. Mas. Assina quando o cara não achar. Já vem com ela, né? Agora eu dei uma coisa a você. É a mão esquerda, né? É a mão esquerda. Vai faltando mais um bocado de coisa, né? Pouco. Pouco? Pouco. Só para você ver, né? Aham. Ele disse que é pouco. Já para eu mesmo. Que Deus me defenda dessa uma hora. Aham. Para mim já não era pouco. Para mim era muito. Por quê? Por quê? E se eu estava pesado de coçar o... Ah, que Deus me defenda dessa uma hora. 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 Dereço braço. Lava perto demais. Lava perto demais. Como que é a mãozada do cara? Olha a boca dele aqui. E ela ficou pegatinha, meu irmão. Quase quebra a unha dele lá. Onde coçar um... Desgraça de unha grande, é? É de coçar o... por isso que ele pensou sei como ele ia coçar ah não, é melhor fazer aquela tia de coisa mas ele coçava o rabo com o diabo da mãe então galera, é isso aí, para vocês entenderem que não são as limitações impostas que vão fazer você crescer ou diminuir é você quem vai fazer a diferença pense nisso, tá? continua aí guerreiro, para o pessoal entender e ver como é que é isso aqui aqui ó depois eu vou pegar um trechinho desse vídeo eu vou passar lá em casa e vou mostrar para vocês a pintura que ele fez lá que já está pronta mas agora eu vou para outra situação aqui, bora aqui ô ué, ué que está aí? ô legal eu quero saber o seguinte, e a nossa churrasqueira? vai lá ó os cara os cara reclamando que cadê o churrasco, cadê o churrasco e cadê a churrasqueira? mas que rápido ele fez, ó rapidinho, está pronto aqui ó, no jeito agora vai rolar um churrasquinho, viu? tem que ter né vai? mas deixa eu te falar uma coisa, eu queria a furadeira para eu botar os kits de banheiro lá em casa não precisa nem você perder tempo, deixa que eu mesmo isso aí eu me encarrego de fazer, só me empresta a furadeira eu pedi a furadeira para eles galera, já tem três dias para esse figura aqui, ele falou que não tinha broca tá bom que eu trouxe a broca? também brincadeira da porra, morro da perto do morro que deu né? mas que deu um morro né? aí eu pedi, eu falei para eles, olha eu quero que você, aqui falta a broca que trouxe hoje porque não tinha broca, eu estou com o banheiro lá sem colocar a toalha, sem colocar o papel higiênico sem colocar um monte de coisa, eu vou finalizar esse vídeo mostrando lá porque não tinha broca, aí eu peguei e falei olha, traga duas uma é para eu fazer o serviço e a outra é para você perder perder é com nós boa não, essa pode deixar aqui, eu não vou perder, quem perde é você olha aqui é o seguinte, agora aqui eu estou armado viu? uma fura e outra parafuso, olha pega uma trena? uma trena agora um lápis né? eu tenho lápis lá mas eu vou pegar esse aqui, ele é seu mesmo? pode levar ele é seu mesmo? pode? daqui a pouco eu trago aqui a ferramenta vamos ver né? ah, eu me respeito rapaz puxa, são vocês não ô Toninho, como que foi a situação lá Toninho? não andava perto, ele deu nem o alejado bastu de um se eu não tira a cara ligeiro mas também deu um sopapo nele tu deu? não, dei nada deu um sopapo nele eu achei que você era mentiroso menino tu deu? tá, não dei não, tu não viu não tu deu mesmo o sopapo se estendeu na parede tu deu? e não foi não deu mesmo o sopapo nele bora ler, agora eu vou finalizar esse vídeo aqui aqui a gente trouxe galera, deixa eu mostrar para vocês isso aqui a gente trouxe já hoje eu pedi para que trouxessem isso aqui é umas madeiras para fazer um galinheiro ali que as galinhas nós já tem e eu estou esperando mais porque eu comprei esperando chegar depois que o galinha estiver pronto ali eu vou mostrar também para vocês a outra parte isso aqui eu já trouxe hoje, tá? e vai ficar top agora esse vídeo eu vou finalizar lá ó pronto, aí ó já ia perder a furadeira, está vendo? caiu e eu peguei, hein? caiu e eu peguei no meio do canal ah, vamos aproveitar e mostrar os detalhes aqui da pintura do cara lá que muitas pessoas sem dificuldade nenhuma não faz que preste e agora eu vou mostrar para vocês aqui porque eu falei em outro vídeo e vou falar nesse e aí baixinho a diferença do corte de cabelo está onde? no... no pé no pezinho, né? porque o cara corta o cabelo mas se não fizer o pezinho não faz nada é a mesma coisa que cagar e não limpar é, olha aqui ó olha a diferença aqui ó é ele que fez isso aqui ó é ele que faz está vendo aqui? olha os detalhes os detalhes da pintura olha isso olha aqui ó olha os detalhes que o detalhe você vê ali ó entre a telha, a madeira e a parede olha isso foi ele que fez, tá? então aprenda vocês aí que botam dificuldade em qualquer coisa vamos aqui para dentro aqui ó, tudo ele que pintou está um pouco escuro aqui mas é isso aí e agora eu vou começar por esse banheiro aqui começar aqui, fazer o... colocar o kit aqui segura aqui por favor tem que pegar o kit ali fora eu vou fazer o seguinte eu vou iniciar aqui quando estiver pronto eu mostro para vocês porque senão vai... é muito... esse vídeo vai ficar muito demorado então eu vou pegar aqui só os detalhes daqui a pouco eu mostro para vocês onde vai... colocar aqui por exemplo vai ser a toalha de rosto eu devo colocar ela aqui pendurada aqui mais ou menos aqui vai ser toalha de rosto aqui vai ser toalha de banho eu vou pendurar ela acredito que... aqui porque o box vai vir ali então aqui a toalha de banho vai ser aqui e aqui são outras coisinhas saboneteira, se bem que saboneteira aqui é de papel higiênico que eu vou colocar aqui embaixo que no caso é esse aqui ó o papel higiênico vai aqui embaixo e aqui é um ganchinho que pendura alguma roupa, sei lá uma coisa nesse sentido e aí aqui olha lá aqui 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 Só vai ficar Mas isso aqui dá para apertar também O canivete A pior coisa É pegar e colocar isso aqui mal colocado Porque depois você pega a toalha E ele fica mole Coisa de gente preguiçosa Aqui não faz bem feito Aqui não é o meu caso Aqui eu vou fazer bem feito Se não der para apertar aqui Eu vou pegar uma chave lá Vai ter ó Só dar mais um apertinho aqui Aí ó Firme ó Um pouquinho aqui Aí ó Firme, firme Mais um pouquinho aqui só Boa Acabamentos Estou suando Mas faz parte Já temos Ah, falta só esse aqui Aí esse aqui para apertar também Dá só mais um complementozinho Boa Acabamento Pronto Olha que eu vou mostrar para vocês Trabalho concluído com sucesso Papel higiênico Está aqui Certo Aqui vai a toalha de rosto Saboneteira Prontinha no grau Aqui é para pendurar A cueca A calcinha da mulher Pendura aqui ó A calcinha A calcinha que ela lava no box É que eu vou pendurar a toalha Cheirosinha, claro Tome Ficou pronto o serviço Beleza? Beleza Agora vamos para o próximo Que ainda tem outro banheiro ali Na verdade tem mais dois Tem um aqui dentro E outro lá fora Tome, pega aqui Um negócio, ferramenta Para cá E vamos para o próximo Aqui ó Olha o banheiro de mulher Como que é A bagaceira Vai fora Aí ó Agora eu vou organizar aqui Para poder eu colocar o outro Daqui a pouco Eu mostro só o finalzinho Para vocês É mais Fase final Todo suado Mas não desanimado Viu? Que canivete do caralho Nem vira ponta Sem contar que ele tem chave de fenda Mas eu não usei a chave de fenda Porque ia dar na mesma coisa Da furadeira Não ia pegar Agora É só os acabamentos Aqui ó Só resta agora Fazer a limpeza A limpeza é parte das mulheres Guardar o resto do material Que pode ser que futuramente Precise de um parafuso Eu já tenho E devolver a ferramenta Para os pedreiros Trabalho com coelho Tá vendo? Quando a gente quer A gente faz É nóis